Qual a sua inspiração no futebol? Mano, eu acho que é o Messi, assim, porque ele sempre me inspirou, assim, ele tem uma personalidade muito boa, né, nunca é exibido, assim, sempre concentrado, né, e também um talento nato, assim, então sempre me encantou o futebol dele E sempre eu, eu encantei o futebol dele, sempre me inspirou, assim, a ser ele, né Qual seria o clube que você gostaria de jogar na Europa? Mano, eu acho que seria o Barcelona, assim, porque o Barcelona sempre dominou na Espanha, já ganhou várias Champions League Apesar de o Real Madrid também ser um baita time Eu sempre gostei muito do Barcelona, né, tem Messi, tem vários jogadores, já passaram vários jogadores muito bons na história pelo Barcelona E, assim, eu sempre achei um clube muito bom e sempre queria jogar lá, né Qual a pessoa que mais te incentiva para ser jogador de futebol? Cara, eu acho que é meu pai, porque desde pequeno ele sempre me motivou, assim, né A chutar bola, correr, né Depois também no dominar, dominar, perna ruim, cabeceio, vários atributos, assim, né Que me ajudaram bastante no futebol, então sempre, sempre o meu pai foi a minha grande referência, né Apesar de minha mãe também, né Mas eu, o meu pai entende mais de futebol e ele, né Ah, ele é a minha inspiração para eu ser um grande jogador de futebol O que você acha do futebol brasileiro? Cara, eu acho que o futebol brasileiro é muito agueirido, é muito, né Muito bom, tem Nascem vários craques, né, no Brasileirão aqui Que vão para clubes pré-Europa, né Tem vários exemplos aqui Não vou ditar todos, né Mas, assim, o futebol brasileiro é muito bom Tem um estilo driblador, assim, cara E, mano, ele traz grandes craques para mundiais, né Como você divide o seu tempo entre os treinos e estudos? Ah, cara, eu tenho um tempo, né Que eu tenho o colégio, né, que é a tarde E eu tenho o turno de manhã, que é os treinos, né No futebol, assim, então eu sempre divido de manhã e de tarde, né, cara Aí de noite eu tenho uma folguinha para ficar assistindo televisão, né E tal, mas eu sempre divido bem Eu não faço nada muito apertado, assim Sempre procuro, né, diferenciar bem Claro, focando sempre nos estudos, né Mas o futebol também, né, também tem que focar O que você faria com o seu primeiro salário após ser contratado para um time profissional? Mano, assim, o meu primeiro salário não seria, tipo, muito dinheiro Então, cara, eu não gastaria tudo, né Eu guardaria para acumular, né, mas eu não queria gastaria, né Mas o meu primeiro salário também não ia ser, tipo, desorbitante Para eu poder ter luxos, né Ter coisas muito, muito caras O meu primeiro salário ia ser bem pouco Então eu ia aproveitar esse dinheiro e não ficar gastando em coisas, né Então eu guardaria para, né Para não ficar gastando, assim, né Todo o dinheiro que eu ganho O meu primeiro salário ia ser, tipo, desorbitante O meu primeiro salário ia ser, tipo, desorbitante